O prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpe, anunciou nesta terça-feira, dia 19, um pacote de investimentos que gira em torno de 118 milhões em obras. Entre as intervenções estão o tão sonhado viaduto que vai ligar o Centro Alto à Avenida Valdírio Prisco. Infraestrutura viária com o programa Nossa Rua, favelimentação asfáltica de ouro fino, construção do ginásio de esportes para 2.500 espectadores, novo campo gramado sintético no Centro Técnico de Treinamento, CTT Ouro Fino, reforma e iluminação da Vila do Doce, bem como a reforma e revitalização dos mirantes São José e Santo Antônio. O anúncio aconteceu no plenário da Câmara Municipal e contou com a presença de vereadores e todo o seu secretariado. Em seu discurso, Volpe falou da necessidade de pensar a cidade para o futuro e que essas obras fazem parte deste processo. Ribeirão Pires precisa sair do ostracismo. A cidade tem que crescer para receber investimentos externos, como indústrias e empresas. E para isso acontecer, é preciso ter atrativos. Tenho certeza que estamos no caminho certo de Cielo. Todas as intervenções anunciadas têm a parceria do governo do Estado. A pavimentação da região de Ouro Fino conta com a verba oriunda de Brasília. As licitações devem ser finalizadas até o dia 31 de julho. Repórter Newton Santos para o canal NBS.